O SAI foi alvo de furto no início da noite de sábado. O ladrão arrombou a porta de vidro da autarquia e invadiu o escritório e levou mais de R$ 800 em dinheiro. Toda essa ação durou apenas 1 minuto e 20 segundos. Na madrugada de sexta para sábado nós tivemos essa surpresa, né? Por volta da meia-noite 5, um elemento quebrou a porta do SAI e invadiu as dependências do SAI, quebrou também o vidro do caixa, teve acesso ao caixa nosso e furtou daqui R$ 850. O valor é menor do que o prejuízo do SAI que teve aqui com as portas quebradas? Nós não recebemos ainda o orçamento de quanto vai custar para consertar esses dois vidros que esse elemento quebrou, mas com certeza absoluta o dinheiro que ele levou daqui é menor do que vai custar para a gente a manutenção desses vidros. Em termos do valor do furto, ele é insignificante, é o dinheiro que fica no caixa para troco, né? Para dar troco para o consumidor que vem aqui recolher a sua fatura de água e em termos de impacto, algum impacto em arrecadação, etc. Isso é insignificante, é um valor que não vai trazer grandes prejuízos à autarquia. Com esse furto, o serviço de recebimento do SAI ficou suspenso nesta segunda-feira. O serviço deve ser normalizado nas próximas horas. Nós já contratamos um profissional que nos garantiu que hoje até o fim da tarde ele vai colocar ali uma proteção, provavelmente em acrílico, para que a gente possa pelo menos voltar a operar amanhã de manhã, porque isso causa prejuízo ao consumidor que vem aqui recolher a sua conta, etc. Pode inclusive passar da data do vencimento e o consumidor ter prejuízo no sentido de receber multa e juros pelo atraso no pagamento. Então a nossa ideia é botar isso para funcionar nesta terça-feira. Se não na terça-feira, pelo menos na quarta. Então acho que é o limite máximo que a gente tem para poder voltar a funcionar o caixa do SAI.